A questão 4, ela cobra mecanismos de coesão. No segundo parágrafo do texto, o vocábulo as, em como se o leitor as estivesse realizando. Realizando o quê? Então, o pronome as, ele retoma qual expressão? Vamos lá. Vamos ler o período inteiro, tá? Imagens de ressonância magnética mostraram que quando as pessoas leem a descrição de ações, como subindo as escadas, a leitura leva a simulação do conteúdo motor e emocional no cérebro, acompanhada por mudanças nas regiões cerebrais que provocam as ações, como se o leitor as estivesse realizando. Provocam as ações como se o leitor estivesse realizando essas ações. Então, para evitar uma repetição desnecessária de ações, ele colocou o pronome as. Por isso, nós notamos que a alternativa é, é a correta. Está vendo? Então, não vai retomar imagens, simulação, subindo as escadas, mudanças, mas as ações, estivesse realizando as ações. Tudo bem? Então, não vai retomar imagens, simulação, subindo as escadas, mudanças, 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 mudanças. Então, não vai retomar imagens, simulação, subindo as escadas, mudanças, 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 mudanças. Então, não tem apoio.